Acima de Deus Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ali é protegido Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Por ali é protegido, você começou errado Já chegou atropelando, mas tem coisas nesse mundo Só se aprende passando, se eu não puder adiantar Eu não atraso, nunca da vida de ninguém Fiz pouco caso, eu planto a paz pra colher amor Quem me quer mal, entrego nas mãos do Senhor Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Já andei por esse mundo, minha escola foi a vida Já dei nó em pingo d'água, procurando uma saída Apesar do sofrimento, nunca pratiquei maldade Hoje por merecimento, encontrei felicidade Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Você começou errado, já chegou atropelando Mas tem coisas nesse mundo, só se aprende passando Se eu não puder adiantar, eu não atraso Nunca da vida de ninguém, fiz pouco caso Eu planto a paz pra colher amor Quem me quer mal, entrego nas mãos do Senhor Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Quem é de Deus, quem é de Deus, dona Marta, dona Maria, dona Maura Deus, quem é de Deus, dona Valdete E lá perto de Deus, dona Ana, dona Belinha Abençoadas por Deus, quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigos Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Quem é de Deus, quem é de Deus, faz um bem sem ver a quem Quem é de Deus, quem é de Deus, olha pro céu e diz amém Quem é de Deus, quem é de Deus, agradece o pão de cada dia Quem é de Deus, quem é de Deus, espanta a tristeza trazendo alegria Quem é de Deus, não tem inimigo Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo